Carro Parado Carro Parado Vando Segrinado Corpo Seabraçado Coração Acelerado Apaixonado Apaixonado Carro Parado Com vidro e passado Cuidado, cuidado É manter de passar Carro Parado Carro Balançando Subindo e descendo E a gente explicando O som pessoal vem louco Carro Parado Com vidro e embaçado Cuidado, cuidado É manter de passar Carro Parado Carro Balançando Subindo e descendo E a gente explicando Carro Parado Com vidro e embaçado Cuidado, cuidado É manter de passar Carro Parado Carro Balançando Subindo e descendo E a gente explicando Quem nunca namoro Quem nunca pensa Amor No carro No carro Tomou uma passeia E deu uma fugidia E deu uma fugidia No carro No carro Quem nunca namoro Quem nunca fez amor No carro No carro Tomou umas e outras E deu uma fugidia No carro No carro No carro Não se explicando Corpo Abraçado Coração acelerado Apajonado 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 Carro Parado Com vidro e embaçado Cuidado, cuidado É o montão de passar Carro Parado Arruba lançando, subindo e descendo Tem gente ficando Remou demais, é show, é show, é show